Agora é o seguinte, a gente vai pra uma dica, dica coronavírus, a gente vai conversar com a dermatologista, doutora Lívia Bagatini. Esta dica é pra mim. Você sabe como cuidar das mãos agora, nesse momento? A minha está toda, toda rachada. Vamos ver o que ela diz? Olha lá. Eu sou doutora Lívia Bagatini, médica especialista em dermatologia, e hoje vim falar pra vocês sobre o cuidado com as mãos frente à pandemia. Nossas mãos são uma fonte importante de contaminação, pois costumamos levá-las à boca, nariz, tocamos superfícies e pessoas. Neste momento, precisamos manter as mãos higienizadas. Pra isso, aumentamos o uso do álcool gel, que leva ao ressecamento das nossas mãos. Então, vou mostrar pra vocês como manter a nossa mão higienizada e ao mesmo tempo fazer os cuidados mantendo a mão hidratada, tá? Vou mostrar pra vocês os produtos e depois eu vou demonstrar a ordem que a gente vai utilizar. Então, primeiro nós vamos utilizar sabonete de preferência líquido, em seguida, álcool gel. Após o álcool gel, vamos utilizar um hidratante, protetor solar e podemos usar o repelente, tá? Então, vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Primeiro, sempre lembrar de tirar adornos. O ideal, neste momento, é não utilizar adornos, tá? Então, vou tirar minha aliança. Vou pegar meu sabonete, vou abrir minha torneira, molhar minhas mãos. Então, vamos lavar por etapas. Primeiro, a palma das mãos, depois o dorso. Sempre lembrar, gente, de manter as unhas curtas, porque as unhas são fontes de contaminação. Entre os dedos. As unhas. E o punho. Agora vamos enxaguar. Vou utilizar pra secar minhas mãos, uma toalhinha limpa, tá? Então, pega uma toalhinha limpa, seca bem as mãos, a região entre os dedos. Um punho. Após secar as minhas mãos, eu vou usar o álcool gel. Aqui eu não vou esperar ele evaporar, pra não estender muito o vídeo, tá? Mas o ideal é a gente... Deixa eu mostrar pra cá. Colocar o álcool gel na mão. Espalhar em toda a mão. E esperar ele evaporar. A hora que você percebeu que a sua mão está sequinha novamente, você vai passar o hidratante, tá? Então, o hidratantezinho pode ser um hidratante corporal, pode ser um hidratante específico pra área das mãos, tá? Não esquecer de hidratar as cutículas e as unhas também, tá? Então, hidrate toda a sua mão. Assim que o hidratante secar, aqui não vai dar tempo de secar. Então, a gente vai passar o protetor solar. Quero mostrar pra vocês a quantidade do protetor. Então, ó, não precisa de muito. Vamos passar o protetor nas nossas mãos, pra elas também ficarem protegidas. E, por último, o repelente passar em todo o corpo. Espero ter ajudado vocês. Obrigada. Um beijo, dermatologista doutora Lívia Bagatini. Não tá fácil essa questão da mão mesmo, né, gente? Até não só pelo álcool em gel, que ele vai deixando a pele mais ressecada. Mas é porque a todo momento que você vai passar um hidratante, antes você passa o álcool em gel. Aí, quando você vai passar a hidratar, dá uma confusão. Mas valeu a dica aí, temos que pensar nisso também. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto